No sol, nas ações, em cima da cama milhares Juras de amor e carinho debaixo dos lençóis Oh mulher, deixa eu te dizer Há anos vem esperando uma mina como você e me encontrei No calor dos seus abraços e me encantei Na tua forma e nos seus traços, imaginei Juntudo dando os primeiros passos, te desejei, já te ganhei Agora é meio caminho andado e ela é Daquelas que merece carinho, passa a cuidar bem dela Pra tu não ficar sozinho, amor Tá complicado, mas com calma essa jeita É tipo no skate, como a manobra é perfeita Então vem pra cá, deixa eu te falar Fica comigo até o sol chegar Eu vou te esperar Então vem pra cá, deixa eu te falar Fica comigo até o sol chegar Eu vou te esperar Então vem pra cá e deixa acontecer Quero estar contigo até o sol aparecer Não tenho palavras pra te descrever Você é pura tentação que me faz sentir prazer Linda, charmosa e toda sedutora Com seu olhar de diamante já vai me deixando louco Minha princesa, só tenho a agradecer Quero estar contigo até o dia Amanhecer e com você eu estou bem Mas eu já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor, minha alma flutua Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte cega e hoje sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Você me curou e me mostrou seu legado Então vem pra cá, deixa eu te falar Fica comigo até o sol chegar Eu vou te esperar Então vem pra cá, deixa eu te falar Fica comigo até o sol chegar Eu vou te esperar Então chega mais, hein? Vem amor, vem sentir esse calor Muito clima envolvido enquanto sinto seu sabor Deixa fluir naturalmente nós e mais ninguém Tipo mina, sangue bom, vale mais que cem Obra mais divina, doce e bela, tão linda E das e vindas da vida Viver pra ti é minha sina, é minha vida É brisa que nem maresia, querida metiça O ar que expira, o sol transpira, o pira em sua companhia Não é sorte ter você, nunca contei com isso É muita bênção derramada ter você aqui comigo Linda é muito pouco pra te definir Mas explica o tamanho do mundo com tudo que é belo existente aqui Se eu tivesse sem vida, eu te amaria, não é sem, meu bem Mas braba e completa que você não tenha clichê Mas sem você eu não seria ninguém com você Vamo fazer valer a pena e vamo nem com PV Então vem pra cá, deixa eu te falar Fica comigo até o sol chegar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Então vem pra cá, deixa eu te falar Fica comigo até o sol chegar Eu vou te esperar pra gente se amar